7h14, Suelen, vamos comigo ali na sua salinha de entrevistas, porque o Bom Dia Goiás está falando de hoje de um assunto pra lá de precioso, que é o nosso tempo, uma consultora especialista em gestão de tempo, a Tatiana de Ângela, está aqui conosco. Continuamos o nosso bate-papo, que nós começamos no bloco anterior. Tatiana, eu queria te perguntar uma coisa. É preciso que a gente defina, por exemplo, cada um dentro da sua característica, estabilizar horários? Horário de tanto tempo pra dormir, ou tantas horas pra ficar no trabalho, pra almoçar, pra jantar? Tem essa... É importantíssimo, é importante definir isso frente ao que você quer alcançar, ou seja, qual é o seu objetivo de vida, e é importante definir isso pelas suas prioridades daquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que, ela está no momento de desbravar a carreira, no momento que ela quer fortalecer ainda mais isso, ela pode, às vezes, diminuir um pouco o horário dela de almoço, mas é importante que tenha. Porque tem pessoas que emendam tudo, não tem horário pra almoçar, às vezes um dia almoço uma hora da tarde, outro dia almoço as duas. Então, é importante estabelecer um padrão diante do momento, da fase que você está vivendo na vida. Produtividade é a palavra do momento. Cada vez as pessoas assumem mais obrigações, né? E como é que faz pra otimizar todas aquelas tarefas que a gente acaba incluindo cada vez mais nas nossas rotinas? É fantástica essa pergunta, por quê? Produtividade não significa fazer mais. Tem pessoas que pensam assim, ah, eu tenho que fazer tudo que aparece no meu dia, então eu serei uma pessoa produtiva. Não é isso. Produtividade é fazer escolhas e quais as atividades que eu vou fazer que realmente geram lucro na minha vida. Quais as atividades que eu vou fazer durante o meu dia que vai me levar ao meu objetivo de vida, meu objetivo pra daqui um ano, pra daqui dez anos na vida. É essa escolha que a gente tem que fazer. O que eu vou dizer não? O que eu vou abrir mão? Saber dizer não, né? Às vezes a gente não sabe, assume cada vez mais tarefas, aí fica complicado pra conseguir se organizar. Justamente. Tem muitas pessoas, e quando eu vou fazer um mapeamento do dia com a pessoa, tem pessoas que fazem coisas que nem deveriam ser feitas, não são importantes, não são urgentes pra vida dela, e ela simplesmente para tudo e faz aquela atividade. Tatiana, deixa eu pegar uma história sua, pra vocês podem nos ajudar. Você está na fase de lançamento do seu livro, vai lançar o livro aqui hoje em Goiânia, e vai viajar pelo país inteiro. Vai ter que pegar um tempo pra chegar no aeroporto, que tem que chegar com antecedência, esperar um voo, um voo que atrasa, né? Seus horários, seu compromisso, que você tinha um horário pra lançar o livro, o pessoal tá te esperando. Como é que você faz essa administração do seu tempo, se ele não depende só de você? Fantástico. Uma das coisas que a gente sempre estabelece é o plano B e o plano C a tudo na vida. Qualquer atividade, qualquer meta, qualquer objetivo, qual o plano B, qual o plano C, ainda mais quando foge ao meu controle. Então eu já tenho o apto de fazer muitas viagens, até mesmo pra palestras, treinamentos, e eu nunca sinto que eu tô perdendo tempo em aeroporto, eu adoro. Por quê? Ali é a oportunidade que eu tenho de atualizar meu e-mail, então é importante ter sempre um 3G, sempre ter uma internet, ou aproveitar o Wi-Fi se tiver no local. E aí eu aproveito pra responder os WhatsApps, pra responder e-mail, atualizar as redes sociais, ler um livro. Então eu falo, a pessoa vai às vezes num banco, fica numa fila de um banco, ou num médico, médico daquele chá de cadeira. Dá pra ler um livro inteiro às vezes. Dá pra ler um livro inteiro. Então você tem que se programar, qual que é o plano B, pra eu não desperdiçar meu tempo. Eu vejo as pessoas paradas, esperando, olhando pro céu, olhando pro tempo, e o que eu vou fazer de útil nesse momento que eu tenho o livro. Aí você tocou num ponto importante, gostei muito, essa questão das redes sociais, dos aplicativos de celular, e a gente sabe que existem as chamadas distrações. Elas também acabam atrapalhando um pouquinho esse nosso planejamento, essa nossa organização que dificulta a administração do tempo? Com certeza atrapalha muito. Eu sou uma pessoa, e pra quem é fã das redes sociais, e tem pessoas que trabalham com isso, um social media, por exemplo, ele trabalha só com redes sociais. Eu amo as redes sociais, eu trabalho muito, eu utilizo como marketing pessoal, mas a gente tem que saber dosar, tudo tem que ser um equilíbrio, o problema do excesso que prejudica a nossa produtividade. Então como lidar com esse equilíbrio? Estipular horários de acessar as redes sociais, esse é o maior segredo, porque se eu quiser acessar o dia inteiro, eu consigo acessar o dia inteiro as redes sociais. E tem assunto, tem chat, tem notícia, tem curiosidade, tem fofoca, ou seja, tem uma série de coisas que não vai acrescentar, que não vai agregar em nada. Não mesmo, tem mentes demais. Segredo é organização e planejamento, principalmente. Justamente. No seu livro que você vai lançar hoje em Goiânia, tem tudo isso? Tem tudo isso, o meu livro, Faça o Tempo Trabalhar para Você. Esse título é um título bem atrativo, porque como que eu posso explorar o meu tempo ao meu favor? Onde é o lançamento, Tatiane? Vai ser na Livraria Saraiva, às 19h, do dia 29, terça-feira que vem, após o feriado. Tá certo, então, Tatiana, enquanto isso, vai conversando com o pessoal e tirando essas dúvidas também sobre como administrar o tempo. Tatiana, obrigado pela presença aqui conosco, para falar desse assunto tão curioso, que tempo é dinheiro, né? Então, vamos economizar e não gastar muito esse negócio de jeito que não deve, né? Obrigado, um bom feriado para você.